Cara, recebeu a mensagem de um, eu vou preservar o seu nome, mas de um pequeno rapaz, que tem 14 anos de idade, e falou Luiz, eu sou o BV, BV é o famoso Boca Virgem, eu sou o BV e tenho dificuldade de chegar numa mina, passe as suas dicas aí, véi Cê é louco, que vergonha, irmão, para da seguinte Você... Primeiro não tem que ter vergonha, você tem 14 anos de idade, pô Você tem 14 anos de idade É normal, vai ter cara na tua sala que vai falar que já tá comendo gente, que já tá fazendo estrago Primeiro não precisa acreditar em tudo que você vê Vindicacho, obrigado pelos 4 meses, tá? Primeiro você não precisa acreditar em tudo que você vê, ou ouve Segundo, irmão, tudo tem seu tempo, pai Tudo tem seu tempo, vai jogar bola, vai se divertir E aí, até nessa hora, tu vai conhecer alguém que vai... Uma menina que você vai se sentir confortável pra dar um beijo Ou um menino que você vai se sentir confortável pra dar um beijo Enfim, você vai ficar aí do jeito que você achar melhor As coisas acontecem no tempo certo E outra coisa, qual que é o problema? Tu vai chegar na mina e falar assim, então deixa eu te falar uma parada Nunca... nunca beijei ninguém Tô doido pra beijar alguém E você é essa pessoa Olha que maluquice Olha que... Olha que parada importante É pra mim isso E olha que honra você vai ter De repente ser a primeira pessoa a eu beijar Porra Então assim, não adianta Tu vai chegar lá, tu não vai ser o beijo... O maior beijo... Beijoqueiro do mundo não, irmão Tu não vai ter o melhor beijo do planeta não, pai Então tu vai chegar lá devagarinho no teu momento E vai beijar a mina e vai beijar, acabou, pô Não tem essa responsabilidade, esse porra, essa pressão Uma hora acontece, cara Pedro Veríssimo, obrigado, querido, tamo junto Então assim, uma hora vai acontecer, pô Vai chegar lá, vai devagarinho, pô E se for uma mina que você conhece, tem confiança Uma garota assim como você, né Primeiro que tu não pode chegar apavorando, né, irmão Não, porque porra... Porque eu não gosto desse tipo de pessoa Que acha que sabe tudo, né Não, porque eu sou super experiente, né Vai ter um homem, uma menina ou um menino, né De 14 anos eu sou super experiente Já beijei muitas pessoas na minha vida Pô, não sabe nada da vida, porra Calma, caralho Calma, porra Chega lá, vai no sapatinho O Miguel olha cá assim, pô Esquece a 10 barra 10 e vai na 5 barra 10 Léo Gama 7 Não, não precisa O Duncan falou assim Tem que mentir, não tem jeito Pô, irmão, aí tu vai se fuder Imagina, Duncan, tu chega lá e fala assim Pô, eu sou o pica, beijo pra caralho Vai dar um beijo merda Chega lá e dá o papo reto, pô Dá lá o papo reto Fala assim, cara, deixa eu te falar Pô, então, tá com aquela mão suando Tá vendo? Minha mão tá suando aqui, cara Tô nervoso pra caramba A verdade é essa, eu tô super nervoso Eu nunca beijei ninguém E eu tô muito nervoso Porque você é uma menina linda Eu te acho maravilhosa Pô, eu tô louco de vontade de te beijar Mas assim, eu nunca beijei ninguém E eu queria, pô Enfim, é isso, né Essa parada Aí a mina já vai dar aquela, ó Aí tu já vai saber Se a mina tirar uma onda contigo Ela é uma merda de pessoa, pô Essa que é a verdade, pô Não, não precisa falar que é BV Assim, o cara fala assim Pô, LF, não tem como Tem que mentir, pô Não tem como falar que é BV Mandou aqui o João João Pedro Eu não tenho convicção disso Eu vou te falar o seguinte Quando eu tinha a idade dele Quando eu tinha a idade dele O meu mecanismo de proteção Muito provavelmente seria mentir Seria mentir Não preciso aqui chegar e falar mentira pra vocês Muito provavelmente O meu mecanismo de proteção Seria mentir Dizer que eu era o pegador O caralho Quer chegar lá E ia ser do cacete Tipo, papá O pá, não sei o que O caralho é quatro Beleza Muito provavelmente Agora, tendo a cabeça que eu tenho hoje Tendo a cabeça que eu tenho hoje Eu acho que o melhor caminho Até pra você construir Não que você tenha uma relação Um relacionamento com a pessoa Mas até pra você construir um contexto É, pode omitir, né Disse aqui o lateral Fabrício Pode omitir Mas assim É... Os caras são fodas Vou abrir uma enquete Vou abrir uma enquete Vamos abrir uma enquete Momento é esse Avisando que em cinco minutos tem um ad Como eu já falei São dois Agora são Dois por hora Mais ou menos Dois por hora É bem tranquilo Bem tranquilo Então não vem com esse papinho não Olha lá É... Tá aqui, ó Tá aberta a enquete, tá E eu não sei nem quanto tempo Eu abri a enquete Acho que tá de um minutinho Do jeito que é bom Quem tá aí com a gente Se a enquete não estiver aparecendo Dá um F5 aí Que a enquete vai aparecer Pra dar o primeiro beijo Tem que mentir Ou tem que falar a verdade, tá Eu acho que assim Eu também acho que a mina gosta de atitude, né Eu não conheço as meninas de 14 anos Nem deveria conhecer Nem quero conhecer Eu tenho uma irmã mais ou menos dessa idade Eu tenho a impressão Que se fosse a situação de uma conversa Talvez fosse mais fácil do que mentir, pô Eu acho Eu acho que é melhor Omitir Omitir Pode acontecer Eu não falo assim Não, mas de qualquer jeito Mas o negócio é o seguinte Ele tá tímido Essa que é a parada O cara está tímido Pedro em Gato Obrigado, querido Quatro meses, hein Porra, aí sim Quatro meses Estamos junto, Luizinho Olha lá Aqui meu chat Eu gosto do meu chat Porque meu chat gosta de falar a verdade Olha lá 62% 63% do chat Iria dizer a verdade E 37% recomendando a mentira Assim Por que que eu falo? Por que que eu falei da verdade e da mentira? Ele me falou aqui Ele me mandou no sussurro Disse que Ele disse que Tá Que tá tenso Geladeira velha Obrigado ao Marçal Ferrari Ele disse que tá Ele fica tenso Deu pro Chamito, né Ele falou assim, ó Eu tenho dificuldade de chegar numa mina Passa suas dicas aí Se é louco e vergonha Aí ele falou, ó Pô, Luizinho Vou te falar Já recusei muita 5 barra 10 Esse plano de confessar A vigidade bocal É de fato bom demais Valeu por preservar a minha identidade Você me fez achar Que tô no caminho certo Irmão Eu acho que é isso mesmo Geladeira velha Obrigado ao Catelis Que para Presenteou aí o Gabriel Catelis 11 Gifte Eram súbito Gabriel Scap É, até o que falou aqui O Jota Zagone Às vezes ela tá mais nervosa Que você E assim Eu entendo Que quando eu tinha 13, 14 anos Irmão Eu estrondava Eu estrondava Eu falava muita merda Mentira Eu sacaneava as pessoas Era um novo mundo Agora Até pra quem tá falando Esse negócio de 5 barra 10 Irmão, não muda nada 5 barra 10 10 barra 10 Vai mudar o que? Não muda nada Então é o seguinte Se eu não Você ficar É foda falar hoje Depois de ter feito o contrário Porque quando eu tinha essa idade Eu queria, meu irmão Varrer geral, né Queria varrer geral, pô Eu queria olhar assim E ter vantagem pra cima dos meus brothers E falar que eu peguei mais mulher Era isso que eu pensava Hoje eu acho mais babaca isso, tá? Hoje eu acho meio escroto Mas Então assim, porra Até porque Isso é um conceito Meio também ultrapassado, né? Esse é meio ultrapassado É... Deixa eu tomar mais um pouquinho D'água aqui Matheus Melnete Tá na área, hein Falando belo bigode Tá até pequeno o bigodinho, pô Geralmente tava deixando mais Dei uma raspada esses dias aí E é o que falou o Felipe Cunha aqui Pô, se você Inclusive falar em voz alta 10 barra 10 As suas chances de beijar Diminuem Consideravelmente O Carlos Vitor Tá falando aqui Do José Alguerça Dos caras falando De outras cidades Que não eram no Rio, né? Hoje a gente tava jogando Então assim, cara Eu entendo Cada um vai seguir o seu caminho Você tem que pensar Que tipo de pessoa você é Se a tua ideia Se a tua personalidade É de querer Porra, acelerar Beijar o máximo de pessoas Vai dentro, irmão Vai dentro É... Abraça a sua personalidade Eu não acho que seja O melhor caminho Seriamente Não acho mesmo Luan, três meses com a gente Obrigado, irmão Obrigado Salve LFFFLU O Pedro falou assim Não faço o que eu me arrependo De ter feito Não, não é nem questão De me arrepender Ou não me arrepender Pedro É simplesmente uma... Hoje eu tenho 33 anos Eu vou fazer 34 anos ali, irmão Eu vou fazer 34 anos Daqui a... Três meses, porra Assim, eu já passei Por muita coisa nessa vida, né, irmão? Já passei por muita coisa nessa vida O... É, o Dan Que falou assim Pô, tenta mentir Se não der certo Na próxima você tenta a verdade E vice-versa É, cara Eu acho o seguinte Você não tem que ter medo O mais importante Obrigado ao Murilo Dois meses com a gente Significa que você Tem vergonha De nunca ter beijado na boca Tá? Beleza Eu entendo isso Talvez você tenha amigos aí Que já tenham beijado E você tenha essa vergonha Eu entendo Mas isso não te diminui Em frente a ninguém não, cara Você não tem que ter vergonha De ser quem você é não A sua história Ela pertence a você Você tem que cuidar dela Com muito carinho Viver a sua história Com tudo que você tem Dentro de si, cara E não ficar com medo Vai rodar um ad aí pra galera E Quem não Quem quiser Quem Como é que diz? Quem é sub não vê ad, né? Quem é sub não vê ad Então, cara Eu acredito muito nisso De verdade Acredito muito nisso Você tem a tua história aí, irmão Tua história vai ser escrita por você Qual que O que vai mudar na tua vida? Né? É, não é mentir ou omitir Simplesmente uma questão de Ninguém Se chega contando Quantas pessoas pegou na vida Não tem por que tocar no assunto É, realmente Talvez não precise tocar no assunto Mas se isso Porque Pelo que eu entendi É isso que tá travando A trajetória dele Vou dar uma segurada no ad Que a galera fica nessa, né? Eu gosto de ter todo mundo comigo, tá? Eu rodo o ad Preciso faturar Mas eu gosto de ter todo mundo comigo Gosto de ter todo mundo comigo Eu sei que o garoto Pô, é muito jovem, né? Mandou a mensagem Que tem Ele é muito jovem Genadeira velha É, obrigado Henry Duby L-Frey-Au-Au L-Frey-Au-Au L-F-F-Lovers Obrigado, irmão Tamo junto E alguém perguntou assim Cheguei agora O que ele tá falando? Deixa eu ver como é que foi o nome dele Genadeira velha Obrigado, Ninja Mais Tamo junto Obrigado pelo sub Quem foi? Foi o Igor C.S.I. Perguntou Cheguei agora Do que ele está falando? Eu tava aqui Uma adolescente Adolescente não 14 anos não é adolescente É uma criança Adolescente ou criança? Enfim Um jovem Adolescente Ou uma criança Que tá com 14 anos Tá nessa De dar o primeiro beijo Tá tenso Tá nervoso Não sabe se beija Não sabe se não beija Não sabe se fala Como é que fala Tá tenso E eu acho que o mais importante É você estar confortável Consigo mesmo Entendeu? Estar confortável Consigo mesmo Repito A tua história Ela pertence a você Você não tem que ter vergonha Da tua história não Se você vai beijar Com 20 anos de idade E for o que você quiser Porra Abraça isso Se você quer beijar agora Vai lá e abraça isso Se você quer Porra Beijar um homem Uma mulher Fica à vontade A vida é tua Vai viver a tua vida Entendeu? Vai viver a tua vida Só vocês entenderam o seguinte Ficar tenso É normal Ficar nervoso É normal Porra gente Quem não ficou nervoso Quando você beijou Todo mundo lembra do primeiro beijo Quando você beijou A primeira vez Você ficou nervoso Quando você beijou A primeira pessoa Que você queria muito beijar Você ficou nervoso Porque as vezes Nem o primeiro beijo É com a pessoa Que você quer muito beijar Quando você beijou A mulher que você achou Que porra Era uma mulher Maneira pra você Tu ficou nervoso Quando você foi transar Pela primeira vez Você ficou nervoso Quando você foi transar Pela última vez Você ficou nervoso Quando você Porra meu irmão Tudo isso acontece Cara Então vocês acham Que é sempre assim É sempre desse jeito E é assim pra todo mundo, cara É assim pra todo mundo Vocês acham que Eu vou narrar um jogo, por exemplo Eu vou narrar um jogo Caralho, eu fico nervoso pra narrar um jogo Não é nervoso assim, de cara, de travar Mas é nervoso de ter uma certa ansiedade De querer dar o meu melhor De querer fazer uma coisa maneira, entendeu? É pra isso que você tem que fazer O teu trabalho, né? No sentido de você se preparar No meu caso pra trabalhar Eu me preparo, eu estudo pra caralho Antes do jogo, faço meu aquecimento vocal Tento dormir o máximo de horas que eu posso Pra estar bem descansado, me hidratar bastante Tudo isso é o meu papel antes de um jogo Se eu cumprir todos esses Processos, esse ritual Muito provavelmente eu vou chegar lá E vou fazer um bom trabalho Às vezes eu consigo fazer tudo isso E meu trabalho não é legal Faz parte, porra, acontece, caralho E a mesma coisa vai ser ali No teu primeiro beijo e tudo mais Então eu acho que Você tem que estar bem tranquilo Em relação a isso Não se estressar Viver tua vida E vai chegar uma hora lá Que tu vai dar o teu beijo Vai ser uma merda Ou vai ser maravilhoso Isso aí faz parte E vai ser maravilhoso E vai ser maravilhoso